Bom dia Luiz. Bom dia Dinha. Olha, nós vamos mostrar aqui o povo, você não está entendendo não, mas eu vou explicar, eu estou filmando e já vem para você entender, nós vamos mostrar como eu chego aqui, aí eu vou mostrar como é que faz, como é que a gente organiza, tipo assim, eu digo Luiz, fica aqui na frente, que eu vou chegar e vou dizer, bom dia, te mostrando um pouco como é que é que a gente faz os vídeos, sabe, bom dia, aí você vai e sai, tá entendendo, eu vou para ali, aí, vou chamar no grito, aí você já fecha a ponteira, já abre, e já sai, bom dia Dinha, para você ver como é que é, né, pronto, pronto, não é mistério em mim não, mas é parecido, né, é, pronto, gente, eu estou chegando aqui no sítio de Luiz, Luiz da oficina, irmão de Severino, aqui é sítio pelo monte, Luiz, bom dia, bom dia Dinha, posso filmar aqui o seu sítio hoje? Pode ficar avantadinho, isso aqui é de Jesus Cristo e de nós, estava deitado? Estava deitado, descansando um pouquinho, e aí, e as puigas não está pegando mais não? Puigas, rapaz, já deu um combate, aí morreu quase tudo agora, foi, foi, ei, eu quero mostrar aqui o seu dia a dia, pronto, meu dia já estou, já vou já começar, pronto, vai fazer o que agora? Eu vou botar uma torta de moio para o buio, para a vaca e o garrota, vai lá que eu espero aqui, moldar a puigas, viu, mas fica por aí, eu vou botar no combate aqui devagarzinho, viu, botar uma torta de moio, aí tu agora vai botar o capim da vaca, vou botar o capim da vaca, da vaca e o garrota, botar o capim, aqui é tudo na, na, na regra, porque a coisa está brava, o negócio não está bom não, tá bonitinho a bezerra, isso, bota, é aquele, eu morri, vou, esse caminho arrumar onde? Esse, esse capim, eu comprei lá em Santa Tereza, a, a, o filho de, a branca, é a branca que tem um capim lá, eu comprei aí, aí já, aqui por lá, tira um moinho devagarzinho, rodando, rodando, isso aqui é um, é um, é um, é uma tapia de manhã, aí de tarde é a palma, olha a palma ali, aí deixa eu mostrar aqui a vaquinha, aí a vaquinha como resíduozinho, como resíduozinho, eu dou um cheirinho, eu trago de casa um cheirinho de resíduo para ela, aí como resíduozinho, vai uma palminha, ela deu, ela deu uma emagrecida, não foi Luí, que ela, ela caiu, ela já está mamando, no outro vídeo que a gente fez, ela estava mais gorda, né, porque estava, estava mojada, não era, estava mojada, isso aí, mas ela está melhorando, bastante, o negócio todo dia, de manhã e de tarde, eu vou mantendo essa, essa pouca ração, aí vai segurando, sabe, vai segurando devagarzinho, Ô Luí, aí aqui é a palma de espinho, né, palma de espinho, tu consegue essa palma onde Luí, eu tenho, eu estou fazendo uma seca aqui na, na divisa, aí vou tirando a palma, tirando da seca e reformando a seca, sabe, aqui tu queima aqui nesse, nesse cantinho, né, e no chão mesmo, aí, agora tu arruma um tambor Luí, que fica mais fácil, é melhor com tambor, assim é, dá trabalho, ou se tu faz uma rodinha de tijolo, que a gente tem nos outros cantos, ou se dá trabalho não, e gacha bem pouquinho, de madeira, aí dando latincha para cima, é uma ração não, na boa, poxa Luí, isso não é hora não, não, aqui é meu tambureto, deu, 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 deu a palma, depois lá em casa eu uso para outra coisa, depois aqui eu uso, eu uso tambureto, serve de assento, e é, mostra aí mais esse tambureto aí, é um burro aí, que eu deixei ele cortado, parece um, que o caba está fazendo um serviço, né, é, ele, esse, esse bicho é novinho, né, é novinho, mas por que ele está aqui jogado assim, é porque eu fico ajuntando lá na rua, eu vou trazer para cá para não fazer tumulto lá, vamos lá, sabe, é o sanitário, é tudo o tambureto, né, eu uso tambureto, para cortar palmas, tudo, ajeitar um negócio, bater, bater um martelo, um cabo no martelo, um negócio, tudo, é uma luta aí, aí, mas o que a gente ia mostrar, eu vou lá no chiqueiro dos poicos, para dar com meus poicos agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é, a gente acaba andando com essa perna assim nele aí, é, a gente acaba andando com o que é o jeito, é pagando pecados, mas eu não sei que pecados eu tenho, mas todos nós temos pecados, né, isso é verdade, mas nós não sabemos, mas nós sabemos um bocado e Deus sabe o resto, Deus sabe o resto, mas a gente, eu estou satisfeito, estou sempre feliz, é, tem gente que se desespera, mas a gente tem que estar sempre com Deus e alegria, é verdade, Jesus Cristo no coração, Jesus Cristo no coração, sem Deus ninguém é ninguém, é, vamos lá, sem Deus vamos lá, cada dia está aumentando, olha Lui, eu estou aqui, eu lembro daquele dia das cajacas de cura que estava aqui, mas, já nasceram? Acho que nasceram, que tem um bocado de cajacas por aí voando, e da rolinha foi-se embora, da rolinha foi embora, faz seis meses que eu vim aqui, não faz? já faz seis meses, 20 dias, é gente, é porque esse ninho dele aqui, tem pedaço de cama ali, mosquiteiro daqui não, cama, plástico, colchão, chupo está no zoom ali, tabiceiro, parece que tem Deus tabiceiro ali, a cajaca de cura aprendeu com ele, ele, é minhas amigas, amigas de nós todos, olha, agora ali gente, tem que dar para ver de jeito nenhum celular não, mas, tem demais, tem demais, tem demais, tem um pedaço de mosquiteiro, tem ali, tem até uma cadeira lá em cima, não, cadeira não, pelo amor de Deus, então tem um seco, e um bocado é um monte, só saindo, de filho em filho, não saindo, porra, não deu nem para cortar as cajacas, rasgaram o mosquito todo e não foi para tirar os pedaços ali? rasgaram tudo ali, o carregão, não, ele já era rasgado, ele tirou as tiras, não foi? sim, tirou as tiras, fui, vamos lá, eu estou com medo de levar aqui o balaio, que eu estou com ele lá em cima, já viu o balaio lá? já não, depois nós mostramos, depois nós mostramos, depois nós olhamos o balaio, aí, aí, bota uma roja aí, né? bota uma roja aqui, bota um lado para o outro, até coletém, a roja aí, é a pociga do Luís, é que bota uma aguinha, aqui e fala, e, o que que é saindo, isso? tem mais que ter nada ali, o Roca, ô Luís, eu ouvi falar que esses poicos tem nome? tem nome, como é o nome desse maior aqui? esse maior é Natal, e é, bai? e esse é outro ali, essa outra grande? esse aqui é São João, é qual que é São João? São João é esse maiorzinho aqui É né? Ô Luiz por que tu bota o nome das datas desses bichos? É porque como um no Natal e como um no São João Ah rapaz estou entendendo Como no Natal Aí tu vai comer esse aqui maior no Natal? No Natal Aí tu vai comer no final do ano tu bota final do ano? Final do ano E o que como no Carnaval? O que como no Carnaval é isso aqui ó Esse ali Ah E o menor como no São João? E o menor como no São João Isso aí né? É Agora estou entendendo Que coisa tá bom Está tudo na escala Aí é o 7 Valeu Luiz Valeu Luiz Ó Guilherme aqui é o posto d'água Água cai aqui Está desligada né lá? Está Sim é porque vai ventando lá e a água vai caindo né? É de acordo com o vento Estou entendendo ó Isso Aí Guilherme 24 horas nesse rojão Nesse rojão Aí com um dinheiro chutando que eu Travo contra vento Ô Luiz quanto é que paga a energia para rodar aquele ventilador grande? Ventilador grande? Paga a chuva de energia para o ventilador Dessa energia aqui? Do catarvento sim Do catarvento não paga energia não Paga não Luiz? Por que não paga? Porque é contra o vento E é? É através quando não existe energia não Poxa vou pensar que tem energia Tem nada É? Tem nada tu? Tem nada É só com vento Vento tá muito E é poxa Porque o ventilador lá de casa eu pago de energia setenta conto Azei mais azei menos Ô Dino dá para beber Mas a água boa Mas tu não quer beber não né? Não quero beber não Aqui dá para não socar de se deitar de tarde dentro da água não dá? Tomar um bom de piscina né? É isso A gente está com aquela coceira da mancha no pé hein? Ô Luiz Aí aqui tu junta ferro velho é? Junta ferro velho Dino Junta ferro velho e compra um ferro velho Isso era uma matraca velho nela? É uma matraca velho antiga Isso aqui é um pinique é? É um pinique Esse pinique eu não sei de quem foi rapaz Pinique está bem acabado Desligado demais dentro hein Luiz? Desligado demais Olha o sal que O mijo é salgado né? É mas isso vende assim mesmo ainda Luiz? Vende Isso aqui é mesmo que Mostra o pinique de perto para ver Mesmo que ouro um pinique Cheira Luiz? Mas tem cheiro de mijo ainda Me cheira mesmo isso Ele está meio cheiro Me fedorenta a mijo Eu acho que isso tem uns duzentos anos antes Luiz? Uns duzentos anos Isso é daquilo antigo né rapaz Uns pinique Não sei porque não existia praticamente banheiro não era? Não existia burro não existia nada Pinique não era? Não era o pinique O povo já dormia com o pinique no pé da cama Era eu dormia não tu? Eu dormia Eu dormia Mas a gente dormia muito de rede Lujava nas redes né? Ei meu irmão botava uma bacia debaixo Luiz Aí de noite você acordava de noite ó Bá O mijo desce na bacia de alumínio Lembra como hoje? É de alumínio Lembra como hoje? Era desse jeito E essa caçarola daí? Essa caçarola Essa aqui gente Aquele assa a carninha de vez em quando Assam a carninha Você está pensando que ele não assa mesmo não? Isso é doido Isso aqui está doido Isso aqui está novinho Mas é só lavar Só está dependendo de água né? Mas água tem é só cobrar Só lavar e pronto Cozinhar Aí tua mulher cozinha aí Tua esposa ou não? Ela não cozinha não Mas eu cozinho Ela fica brava cozinhando isso aí? Ela fica brava Eu joguei isso fora Eu digo não minha filha Isso aqui a gente tem um bom aproveito com uma bacia dessa aqui Isso é mesmo que ouro Já pensasse um Padrão ela não quer comer numa bacia dessa mais Antigamente só Deus sabe né? Só Deus sabe Nós comia em que né? Antigamente Nós comia em queim de coco Tomava café E ela não E tua esposa não quer comer numa cassarola dessa? Não quer comer não Hoje em dia a vaidade está grande É E a gente É o mundo que vai explicando as coisas né? Você dava um conselho para sua esposa para ela fazer o que? Para ela O conselho O conselho que eu diga a ela é o seguinte O tempo está mudado Mas isso aqui na precisão a gente se precisa né? É Na precisão se precisa A raiva ela está para a cabeça quando pegar isso aí Vai medo Vai medo ela jogar Quebrar na minha cabeça Vamos falar a sério Como é o nome da tua esposa aí? É Rosélia Rosélia né? É Rosélia Rosélia Teu pai é Cis Caetano né? Cis Caetano Do Posto Munungu Posto Munungu Tua mãe como era o nome da tua mãe? Reni Caetano Xavier É né? É Isso aí é para a gente falar o nome do povo né? É Exatamente Os seus filhos são Arthur, Andim né? É Tem mais ou não? Tem mais tem Tem o outro lá da oficina Tem o da oficina Vitor 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 me deu aquelas virolas para fazer o corral lá no sítio Deu não deu? Deu não deu? Deu vou buscar aí Só é trabalhoso Isso tem para fazer Mas o capa faz Trabalhoso eu quero comprar arame caro né? Arame está caro demais Está uns 600 pontos Tá isso Nem um pobre hoje está podendo fazer uma seca É Faz um arranjo Isso aí A carestia está grande Vamos finalizar esse vídeo ali né? Vamos finalizar esse vídeo ali né? Vamos finalizar lá Eu vou ali Vai fazer outro vídeo Vai fazer outro vídeo Vai fazer lá em Gilmar Sim gente Amanhã eu vou fazer um vídeo de uma vaca lá em São Vicente Eu vou ver qual a vaca As primeiras dez vacas que mais dá leite nessa região Sabe o que? Aí tem um cara que tem uma vaca muito boa de leite Não vou dizer quantos litros ela dá não Mas diz que ela dá muito Aí a gente vai ver amanhã numa tirada Vem amanhã É Porque é longe para mim ir São Vicente é longe Eu vou para São Vicente e lá ainda vou para um sítio Então vai filmar Tirando leite de manhã e de tarde Que vaca se testa assim Você vai fazer da maior vaca que dá leite Aí Mas e aquela da menor que dá leite Da mais menor que dá leite Não Aí nós vamos botar a sua né? Eu acho que é a minha A minha Você disse a minha no caminho que não dava um litro Eu não Eu não estou fazendo fé nem meio litro mais É né? É Vamos lá nós finalizar com ela Vamos finalizar Bora É É a minha estimada né Luiz? É mas ela é massa Gado novo né? É Ela dá muito leite Luiz? Rapaz O leite Ela dá Quando Quando a ração aumenta Ela esconde o leite O problema é esse aí Eu acho que é a infração Ela é boa de leite Eu não posso desanimar dela não Tem que estar sempre animado Mas não é sério mesmo Tu fosse tirar algum leite dela alguma vez não? Não Eu tirei uma vez Só deu meio litro Meio litro Por que ela esconde mesmo é? Esconde o leite Não tem jeito Eu não sei se é eu que não sei tirar Mas eu levei lá para o meu avô Vocês Dizem que ela esconde o leite Só libera para o bezerro mesmo A bezerra passa o dia mais ela Passa o dia mais ela Eu estou segurando uma bezerra na ração A bezerra está bonita isso? Está bonita Estou dando uns agrados a ela Poxa ela vai melhorar Se Deus quiser né Luiz? Deus quiser Aí toda vez que a ração aumenta Que ela fica sabendo Toda vez que a ração aumenta O leite diminui Ela parece que sabe que veio O preço da ração Mas não dá leite Esconde o leite Ele brinca assim Luiz Eu ia fazer até um Eu ia fazer até um vídeo mais sério Mas Luiz ele brinca muito Não tem como fazer com Luiz não É Ele não acaba que é bem brincalhão Agora é assim todo dia Nunca mudou não É só desse jeito Luiz Não tem como mudar Se for assim liberar para ele brincar mesmo assim Oxe sai 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 Aí tem que botar logo o nome de comédia né Luiz? Com tu? Comédia exatamente Aí Mas aqui é o dia dele mesmo que a gente mostrou Dá para comer uma vaca Leite ele não tira né Luiz? Leite não tira Não sei nem que cor é o leite Ele não sabe nem tirar leite Ele só não tira Ele nem leite eu sei tirar Ele sofreu um acidente aí Só se não está tendo por aqui Eu fiquei vegetando né Eu fiquei mexendo para lá Mexendo para cá Mas ele nem leite sabe tirar mesmo né Sei não sei tirar leite não Tu passa essa vida no rio não foi de janeiro? Na época no rio Eu sou agricultor Mas passei um tempo no rio Antes do acidente não foi antes do acidente? Não foi antes do acidente Antes do acidente É né Aí eu vivo aqui na roça Exemplando meus garotos meus meninos É E nós meninos é bem criados mesmo Só que os meninos estão no mesmo caminho da cajaca de couro Os meninos Ah ele Tu faz igual a cajaca de couro Aprendeu com eles viu Não viu ali o Ninho? Vim Mas não é igual a ele? Não Fala a verdade Olha aqui ó Eu também não posso falar doido não que eu sou parecido É A cajaca de couro Ele foi aqui ó Ele arrumou um pedaço de um canto Um pedaço de outro A cajaca de couro Viu ele fazendo isso e aprendeu A cajaca invejou de mim Não foi? Eu invejei dela não foi? Uma coisa e a outra Mas ela que vejou de você Que você veio primeiro não foi? É Mas ela ali copiou mesmo É sacola É saco de mim né? É sacola É igual aqui ó Aqui né ó É Aliás sei que ela é uma jadeira reaberta né? Pegou fogo aí foi? Não sei que não Eu fiz um fogo uma corvada e joguei a geladeira reaberta Aí foi para a cerca né? Para a cerca Igual ela leva para o Ninho um pedaço daí né? Ela está arrancando devagarinho Aqui é que ela leva um pedaço Na verdade ela é a tua sócia né? É a minha sócia Eu tenho um convém com ela De inteligência né? De inteligência Isso aí Apoio Luiz Muito obrigado pela atenção viu? Obrigado Está à sua disposição Tá bom Vamos escrever em Dinheiro Universo Pronto é isso aí Valeu gente Fico com Deus Valeu obrigado Luiz vai criar juízo isso aí Vamos praticar os juízos né? Valeu Se Deus quiser